Vai pro frente, vai pro frente Acho que eles estão indo pro resto do modo do presente Aqui tem um jeito que é isso Seja pra lá Agora vai tirar Vamos tirar pra lá Vamos tirar pra lá Se a porta vai pra lá Ótimo, ótimo 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.